Joguei fora minha paz Decretando meu castigo Serei o resto do resto Amei tanto hoje não presto Já não posso me conter Me acabei completamente Coração está doente De apanhar sem merecer Sou apenas um cisquinho A rolar pelo caminho Carregado pelo vento Uma estrofe inacabada Na parede rabiscada Por alguém sem sentimento Sou a luz que não clareia Sou um simples vão de areia Flutuando sobre a lama Sou alguém jogado fora Por alguém que foi embora Dizendo que não me ama Joguei fora minha paz Viver pra mim tanto faz Meu amor brigou comigo Jogou pedra em meu caminho Me feriu com seus espinhos Decretando meu castigo Serei o resto do resto Amei tanto hoje não presto Já não posso me conter Me acabei completamente Me acabei completamente Coração está doente De apanhar sem merecer Sou apenas um cisquinho A rolar pelo caminho Carregado pelo vento Uma estrofe inacabada Na parede rabiscada Por alguém sem sentimento Sou a luz que não clareia Sou um simples vão de areia Flutuando sobre a lama Sou alguém jogado fora Por alguém que foi embora Dizendo que não me ama